Olá, meu nome é Helena Santana Silva. Estou aqui para apresentar meu trabalho de iniciação científica. O nome do meu trabalho é Fatores Demográficos e Clínico-Posicionais Associados ao Câncer de Laringe. A minha orientadora é Cristina Lemos da Voz da Fúria, que é professora de junto do curso de Foneurologia da FCE da UNB. Em relação ao câncer de laringe ou neoplasia maligna de laringe, são tumores malignos que atingem a supraglote, glote e subglote. Em princípio, o diagnóstico iniciado após a identificação de sinais e sintomas, para a gente causar doença como a ruquidão, a disfagia, a reação de corpo estranho e tosse em casos mais avançados. E o caso do nome espinocelular é o tipo histológico mais comum. Em relação aos fatores de risco, nós temos o álcool, que ele contribui para a diminuição de vitaminas e nutrientes do corpo humano ou quando interage com substâncias cancerígenas do tabaco. Em relação ao tabaco, ele aumenta o risco de fibrosa e mucosa, que é uma lesão pré-neoplásica irreversível. Já em relação ao HPV, ele pode induzir lesões em células escamosas, hiperplásicos, papilomitosos e verrucosos, neptórios escamosos e satificados da pele e da mucosa. Em relação ao tratamento, ele pode ser realizado tanto em uma unidade pública ou em uma unidade privada de saúde. Em relação à saúde pública, nós contemos um sistema de regulação, que ele serve para organizar a fila de visualizações de exames, consultas, procedimentos e cirurgias eletivas. Para chegar ao tratamento, contamos com o diagnóstico, que ele é a porta de entrada na atenção primária, que serve para encaminhar para regulação. Ele pode ser feito por um médico especialista, através de exames clínicos de imagem e biópsia. Para isso, contamos com o estadiamento, que ele serve para definição da estratégia terapêutica. E para a estratégia terapêutica, contamos com a equipe multi, que ela conta com o médico cirurgião, o oncologista, o radioterapeuta, a enfermagem, a fisioterapia, a nutrição, a psicologia, o serviço social, a fonoaudiologia e a onotologia. Foi determinado pela portaria nº 140, de 27 de fevereiro de 2012. Esse trabalho tem como objetivo descrever os fatores demográficos e clínicos funcionais associados à planta de laringe. O trabalho foi realizado em uma unidade de referência ecológica do DF, e o período escolhido foi de 2020 a 2022. Em relação à metodologia, é um estudo documental, retrospectivo e analítico de pacientes em um NACOM, de um hospital universitário, de pacientes atrasados no período de 2020 a 2022, que apresentam histologia SEC. Os dados demográficos e clínicos funcionais foram coletados de prontuários eletrônicos, esse estudo foi aprovado pelo CEP-FCE, e para análise estatística, contamos com o software SPSS. Os critérios de exclusão foram Menores de 18 anos, o diagnóstico diferente de neoclássia malíngua de laringe, histologia SEC, e tratamento realizado antes de 2020. Em relação aos resultados, foram realizados a análise de todas as consultas ambulatoriais de 2014 a 2022, e obteve-se 1.819 pontos prontuários eletrônicos. Foram triados de 2020 a 2022 e foram identificados 37 casos. Desses 37 casos, foram excluídos 8 casos por não estarem de acordo com os critérios de inclusão. Por fim, a nossa avança final foi de 29 prontuários. Em relação aos resultados e as suas considerações, temos que maioria sexo masculino, acima de 60 anos, em estadiamento avançado, etilistas estapagistas, com uma alimentação de gastroestomia emergencial, uma respiração de gastroestomia emergencial, uma comunicação laringe, tratamento preferencial foi de quimioagioterapia, o período entre a biópsia e o tratamento teve uma média de 4 meses, e esses pacientes são regulados em mais de unidade oncológica. Em relação à nossa discussão, para os dados sólidos demográficos, obteve-se uma maior incidência de casos masculinos, como foi dito, e foi apresentado também que 52,2% de indivíduos que consumiram álcool e 65,5% fizeram uso de cigarro. Já em relação aos dados inconsfuncionais, o tratamento deve ser iniciado no período de mais de 60 dias, a partir da sua assinatura do lado patológico. Porém, de acordo com nossos dados encontrados, há um maior tempo de espera pelo tratamento, e nem sempre acesso à vaga. Há também uma escassez de dados em relação a essa demora, e há uma falta de detalhes do tratamento, por haver um acompanhamento de outras instituições de saúde. Para concluir, os fatores demográficos e clínicos funcionais associados ao clã de laringe foram indivíduos há 50 e 60 anos, do sexo masculino, trabalhistas e etilistas, em estadiamento avançado, tratados preferencialmente com quimorraxioterapia, uma comunicação laringe, uma dietoral e uma inspiração oronasal. A roquidão, a disfineia e a disfagia são os principais sintomas na fase do diagnóstico oncológico, e esses dados são compatíveis com a literatura. Demonstra que o acesso ao tratamento oncológico integrado é sempre melhor para a equipe, pacientes e familiares. Essas são as nossas referências. E, por fim, eu quero agradecer aos meus pais, familiares e amigos pelos incentivos, força e apoio e compreensão ao longo dessa jornada. Agradeço à professora orientadora Cristina Lemos Barmosa Fura pela orientação, apoio, conselho. E, por fim, eu quero agradecer ao CNPq por incentivar a pesquisa através do aceite e apoio financeiro para o projeto.